A CIDADE NO BRASIL Mas ele não partiu sozinho em sua jornada à mansão celestial do Pai Eterno. Levou junto de si um pedaço de todos nós que aqui estamos. Levou de nós um amigo, um pai, um filho e um esposo, que em sua efêmera passagem por este mundo soube semear as sementes da bondade e da virtude, da amizade e tolerância, e que agora vemos seus frutos nos amigos e familiares que vieram lhe render esta última homenagem. Calcésio Alves neste momento parte, mas assim como levou consigo um pouco de todos nós, deixou também um pouco dele entre os que aqui se fazem presentes, na sua lembrança, na sua alegria, companheirismo e no seu sorriso. Coisas estas que carregaremos em nosso coração, até o dia em que também nos faremos presentes aos pés do Senhor. Em uma época em que perdemos amigos e irmãos, vítima da violência e criminalidade, no sagrado cumprimento do nosso juramento e dever, o subtenente Alves, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, nos deixou de maneira diferente, abrupta, inesperada e, por isso mesmo, tão difícil de aceitarmos. Quis os designios misteriosos que assim fosse, e cabe a nós nos resignarmos à vontade de Deus, restando-nos apenas o dever de perpetuar sua memória e multiplicar seus frutos, para aqueles que não terão o privilégio de conhecê-lo como nós o conhecemos. Descanse em paz, Calcésio, que possa ter, aonde estiveres, a paz e a felicidade que tanto nos falta nesta terra de dor e injustiça que vivemos. Quero apenas dar uma simples palavra. Em nome da família, os agradecimentos a todos vocês que estiveram com meu filho até a última hora e fizeram essas grandiosas homenagens a ele. Deus o recompensa e cada um nesta hora tão difícil de dor. Amém, glória a Deus. Eu fui um dos comandantes que passou mais tempo com o nobre amigo que aqui se foi, em que as Escrituras, elas dizem, a Bíblia Sagrada, que há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de colher, há tempo de semear. Em João 25, fala claramente que diz que aquele que acreditar em Jesus Cristo como o único Salvador, não morrerá, viverá eternamente. Então, tenho certeza que o nobre amigo que aqui está, estará à sua direita ao lado de Jesus Cristo. Amém. 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 Dentro da nossa ritualística, podemos dizer, militar, nós temos um toque, que se chama de silêncio, onde nosso companheiro e irmão também de fardo, o Sargento Matos, vai fazer esse toque que nos relembra nossos tempos juntos, nos cursos, nas formações, enfim, nossos tempos de caserna, que é um ritual de todos militares, quando deixam essa vida para a vida eterna, e cá o Sérgio não é diferente. Com todas essas qualidades que foram elencadas aqui, eu fico sem palavras para dizer, mas nenhuma qualidade que ele tinha dentro do seu coração, da sua humildade, da sua honestidade, com os seus subordinados, com os seus pares, com os seus superiores, enfim. Vá, Calceso, que nós estamos aqui, mas nunca esqueceremos você. Vá, Calceso, que nós estamos aqui, Aplausos Atenção a todos os pais, sentidos, apresentar, homem, descansar, homem Difícil de explicar, difícil de explicar, estou sem palavras para explicar E meu filho não teve chance nem de conversar com nós, a dizer nada, nada O que ia levando e o que ia deixando, né, conosco Menos nós também Só tive a chance de abençoar ele, ele mandou me chamar e me tomou a bênção Na mesma hora ele pegou ali no sono, também não quis incomodar Porque ele estava sedado, sono, barriga inchada, alta, né, faltando um pouco do fogo dele Então qual que eu observei, aí eu também saí do quarto Então vou pedir para ter as pessoas na vida, não teve ninguém na vida Está bom, Deus seja conosco, né Amém E já foi com ele, né Amém Eu tenho certeza E o Senhor é o nosso rochedo e fortaleza bem forte na tribulação Amém Saudade que ninguém explica, ninguém pode nem mensurar Mas a alegria de ver aqui, mesmo em sofrimento, mas quando você é consolado por tantos amores Tantas pessoas que queriam ele, que ele era muito querido Então, embora a perda seja tão grande, mas a alegria também é muito grande Não é fácil, mas isso nos consome De ver a pessoa que ele era, a pessoa que ele foi a vida toda E também poucas comandras tiveram o privilégio de ter uma pessoa como ele Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão disposta a ser uma pessoa Esse é o maior sentimento que eu tenho por ele Eu amo muito, vou continuar amando para sempre Muito obrigada a todos os amigos dele Todos Nós testemunhamos de dentro dos hospitais até aqui Como ele tem amigos queridos Nós estamos de dentro dos hospitais ерaios Amém.